Pessoal, a massa tá aqui ó, vou soltar essa massa aqui, presta atenção ó, coisa linda aqui ó, vou soltar ela ó, tô soltando ela, mas ela não tá querendo ir, soltei ela mas não vai, deixa eu virar ela aqui agora, deixa eu virar, ó. Agora eu solto ela ó, você vai ver ela cair aqui ó, 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 agora vou soltar ela, presta atenção. Olha que coisa linda, olha aí ó, coisa linda, fico com Deus, tchau tchau.